Jornal Cidade.net Nós iremos conversar também sobre questões que envolvem a Covid-19 e qualquer dúvida que tiverem podem nos encaminhar que serão feitas aos profissionais nesta noite. Lembrando que o Jornal Cidade, desde o início da pandemia, tem realizado conversas e entrevistas com profissionais da área, como infectologista e também representantes de hospitais de Rio Claro, como a Santa Casa, que atende a rede pública, e também o Hospital Unimed. Então, desde então, nós temos trazido essas informações para que, independentemente se é da área pública ou privada, você fique informado nesse momento sobre atendimento, informações relativas a essa doença e outras questões. Eu converso, então, agora com o diretor-geral Lafayette Parreira Duarte, a quem eu agradeço a participação. Boa noite. Gostaria que o senhor começasse a falar sobre a inauguração da UTI do Hospital Santa Filomena, que foi inaugurada no último dia 20. Tem 10 leitos. E queria que o senhor explicasse, apresentasse essa nova estrutura, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui perante Rio Claro. A gente considera essa nova UTI um verdadeiro presente para a cidade, que vem num momento muito oportuno, onde tanto se fala sobre a necessidade de haver vagas disponíveis. Essa UTI que nós estamos inaugurando é uma UTI extremamente moderna, onde todo o seu projeto arquitetônico e o seu ambiente de hotelaria é de primeira qualidade, todo desenhado para assegurar o conforto do paciente e dos profissionais que lá trabalham. Por outro lado, a gente também investe bastante na própria qualidade técnica, tanto do corpo clínico quanto do corpo de enfermagem e as equipes multiprofissionais que lá trabalham. Uma UTI também dotada de todo um investimento tecnológico em equipamentos de ponta, de primeira linha, que ajudam a monitorar e ajudam no tratamento dos pacientes. E, por fim, uma UTI desenhada para um atendimento extremamente humanizado, que é um atendimento característico de todo o Hospital Santa Filomena. E, Lafayette, a inauguração dessa nova estrutura vem num momento importante, nesse momento de enfrentamento do novo coronavírus. Como que foi pensado esse momento? Como está sendo a estratégia de atendimento? Bom, esse projeto de UTI, a gente começou a desenhá-lo já há vários anos e começou a implantá-lo há 12 meses. Então, hoje nós estamos em uma onde ainda não se falava desta doença. Então, ele é um projeto que antecede a doença, um projeto que faz parte de uma visão de futuro que nós temos clara para a instituição, que é essa visão de crescer antes da demanda. Uma visão que, nesse momento, se torna bastante adequada, porque, no momento em que mais se precisa de leitos, os leitos estão prontos. E todo mundo sabe que isso demora tempo para a gente conseguir colocar em prática. Sobre as questões específicas de atendimento e quais os cuidados que estamos tendo em relação à doença, eu vou passar a palavra para o doutor João Clima, que ele, como nosso responsável técnico, se você permite, tem mais condição de nos ajudar com isso. Boa noite a todos, a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Então, realmente nós estamos num momento bastante sério em termos dessa doença, da Covid-19, num momento de uma crise sanitária importante. e, realmente, esse presente que o hospital vem propiciar para a cidade, para nós é bastante importante. Essa UTI, ela reúne espaço amplo, onde a gente consegue fazer os procedimentos de forma adequada, dotada de ventiladores mecânicos, esses ventiladores que todo mundo ouviu falar aí, superfaturados, né? A gente conseguiu respiradores muito bons da Drager, que é uma indústria alemã. Enfim, a gente conseguiu um sistema de monitoramento bastante avançado, onde todos os leitos têm o seu monitoramento trazido por uma central. e nós contamos com a maioria da equipe médica que trabalha na UTI, uma equipe capacitada pela Sociedade de Medicina Intensiva Brasileira, pela MIB, de forma que são médicos experimentados, capacitados, já com vários anos de experiência. Então, eu acho que num momento como esse, realmente a gente se coloca numa situação bastante privilegiada, tendo em vista o que a gente tem visto aí em termos de noticiário. Doutor João Clima, obrigado pela presença, boa noite também. E eu gostaria de saber o seguinte, essa nova UTI vai atender exclusivamente pacientes com a COVID ou é atendimento geral para esclarecimento junto aos segurados e ao nosso público em geral? Essa UTI, de um modo geral, ela, num primeiro momento, ela foi pensada para atender pacientes, como o próprio Lafete colocou, projeto de 12 meses para atender os pacientes de um modo geral. Mas diante da COVID, que é uma doença de alta transmissibilidade, nós temos nessa UTI um ambiente de isolamento com pressão negativa que assegura a qualidade do atendimento com menos risco de infecção às pessoas que ali trabalham, né? A equipe multiprofissional. Então, dependendo da quantidade de pacientes que a gente venha a ter, eu espero que não muito, eu espero que a gente já esteja vivendo o pico dessa doença. Nós ficamos aí 40 dias praticamente sem suspeitas de pacientes dentro do hospital. Hoje nós temos realmente, infelizmente, dois pacientes dentro do hospital com a doença, inclusive um deles em ambiente de UTI. Então, se a gente realmente vier a ter mais números de casos, a gente vai trabalhar com a possibilidade das duas UTIs. A UTI anterior, da qual a gente já trabalhava, o hospital já dispunha, e agora essa nova UTI. Então, a depender do número de casos, a gente pode trabalhar com os dois ambientes, as duas UTIs. Agora, o importante é assegurar as pessoas, né, que estão em casa, que muitas vezes têm algum tipo de sintoma, e deixam de procurar os seus médicos. Então, a gente sabe que a doença cardiovascular, eu como cardiologista, ela ainda é muito prevalente e ela ainda é a que mata mais do que a própria COVID, né. Talvez agora, em números, nessa fase, pico da doença, o COVID esteja aí brigando em termos de prevalência em relação à doença cardiovascular. Mas vocês devem ter ouvido pacientes que tiveram queixas, inclusive pacientes jovens, e que deixaram de procurar e acabaram falecendo dentro das suas próprias casas. Então, a gente orienta que no hospital, os fluxos em relação à infecção, eles são fluxos bem direcionados, os pacientes com suspeitas, eles não seguem os mesmos fluxos. Nós temos áreas de isolamento em termos de enfermaria, com equipe de enfermagem para aquela ala, para aquele setor, assim como também todos os cuidados em relação à UTI. Então, a partir do momento que um paciente precisa de um procedimento cirúrgico, um paciente que tem um infarto, que precisa de cuidados intensivos, ele não precisa ficar preocupado, porque essa já é uma preocupação nossa, inclusive, uma preocupação individual, independente, que estende, inclusive, aos nossos familiares, de que a gente não fique transitando e transferindo a doença entre os pacientes. Então, é importante que, se o paciente tem alguma queixa, algum sintoma, procure seus médicos assistentes, e, se for o caso, se não conseguir falar, vá até o hospital, e lá não precisa ficar com esse medo todo, porque os fluxos são direcionados, e não é porque pisou dentro do hospital que vai contrair a doença, de jeito nenhum. Pelo contrário, o ambiente, quando a gente só sente segurança, e nós temos segurança em relação a isso, quando a gente trabalha exatamente esses fluxos, para que esses pacientes, não, 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 vamos dizer assim, não entrem em contato uns com os outros. Doutor, gostaria que o senhor especificasse, com relação à busca por atendimento, qual o momento exato em que as pessoas devem procurar por esse atendimento, caso haja alguma suspeita de COVID? Os pacientes com COVID, a gente aprendeu muito sobre a epidemiologia da doença, sobre a apresentação da doença, com esses 4, 5 meses que nós temos aí de doença, né? Então, hoje, a gente conhece bem a COVID, em termos de apresentação clínica, embora a gente ainda não dispunha de um tratamento definitivo. Mas a COVID, ela pode ser dividida com base em experiências de outros países, inclusive, a gente tem hoje em dia que a COVID, ela é dividida basicamente em 3 fases. A fase 1 é a fase que compreende que vai, assim, de um modo geral, do início dos sintomas até 48 horas, às vezes um pouco mais, 2 dias, em que o paciente tem tosse, ele pode ter anosmia, mas anosmia, que é a perda do olfato, a perda do cheiro, do sabor da comida, não necessariamente ele vai ter, isso não é específico da COVID, né? Então, outras doenças podem dar esse tipo de ausência de paladar ou de olfato, né? Então, o paciente, ele pode se apresentar com tosse, com febre, então, o que a gente chama de síndrome gripal. E dentro de um quadro de pandemia, então, em princípio, esse paciente, ele deve procurar um atendimento médico, ele deve ir até o hospital, onde será feita uma variação com base em vários parâmetros clínicos, não simplesmente na presença de obstrução nasal, de tosse apenas, né? Então, essa é a fase 1. Então, essa fase, se o paciente tem a síndrome gripal, ele deve ir. E aí, depois, nós temos as outras fases da COVID. Aí, a gente tem a fase 2. A fase 2 é aquele paciente que ainda não tem propriamente sintomas de falta de ar ou queda da saturação sanguínea em termos de oxigenação no sangue. E, no entanto, ele já tem alterações radiológicas que podem sugerir a doença. Esse paciente precisa ficar internado. Esse paciente, a gente já inicia nessa fase e daí a importância também de se procurar assistência médica, não deixar para lá. Porque a gente está vendo que quanto antes você inicia o tratamento, você pode ter melhores resultados, ainda que você não tenha um tratamento definitivo. Então, essa é a fase chamada 2A. E aí, nós temos a fase 2B, que é o indivíduo que já tem padrão radiológico e já com queda da saturação. É o paciente que vai para a UTI. É o paciente 2B. E, por fim, o paciente na fase 3, que é o paciente que já está entubado com complicações de insuficiência renal. Muitas vezes, essa doença a gente aprendeu também e o tratamento ele vem avançando à medida que se conhece mais sobre a doença, que é as aturações de coagulação. Então, esses pacientes fazem microtrombose do território pulmonar, fazem microtrombose periféricas, microtrombose cerebrais, portanto, cursam com AVC, acidente vascular cerebral, tudo em decorrência da manifestação sistêmica dessa doença. Então, ela é uma doença infecciosa que o paciente pode se apresentar apenas com uma síndrome gripal, mas é importante que ele vá até o hospital para ver se já não está iniciando um quadro pneumônico, porque a gente aprendeu que essa doença faz uma pneumonia com alterações e distúrbios do sistema circulatório, com formações de trombos diversos. Então, é isso. Está certo? Lafayette, gostaria de ver com o senhor com relação ao protocolo seguido pelo hospital Santa Filomena a respeito dos testes rápidos. Qual é o momento em que ele é realizado junto aos pacientes? até a data de hoje a gente segue sempre o protocolo da Secretaria da Saúde do Estado que é o protocolo ao qual a gente se submete e até a presente data o protocolo ele indica a coleta do exame que é encaminhada ao Instituto Adolfo Lutz também do governo do Estado para pacientes com a síndrome respiratória aguda então são pacientes internados considerados graves então esse é o protocolo atual a gente sabe a gente até estivemos hoje numa reunião na Fundação Municipal de Saúde a Fundação Municipal o Estado de São Paulo está desenhando um novo protocolo a Fundação Municipal então também está desenhando esse novo protocolo que é um protocolo que vai ampliar um pouco a coleta de testes então esse paciente grave hoje agora ele vai ser ampliado também para os pacientes com a síndrome gripal não internados hipertencentes a grupos de risco que são aqueles por exemplo portador de diabetes obesidade doenças cardiológicas entre outras e também pacientes que pela profissão como por exemplo segurança pública servidores de transporte coletivo ou trabalhadores da área da saúde que pela exposição que eles têm também serão testados mas isso ainda a gente ainda não tem a data certa para começar é um novo protocolo que a Fundação vai implantar provavelmente para os próximos dias e atualmente quantos pacientes estão em tratamento no Santa Filomena com a COVID atualmente nós temos dois pacientes com a COVID um paciente jovem de 38 anos e um paciente um pouco mais de idade em cerca de 71 anos um paciente que tem antecedente cardíaco que está inclusive na unidade de terapia intensiva então basicamente são esses dois pacientes estendendo a questão que o Lafayette acabou de explicar então o paciente como a gente concluiu nessas quatro fases três fases mas a fase 2 tem 2A e 2B o 2A não necessariamente ele ainda é um paciente grave mas ele ainda não está com a síndrome respiratória aguda grave mas ele já tem padrão radiológico então esse paciente já vai ficar internado então ele já vai ter a coleta do seu exame e um dos pacientes que está internado no Santa Filomena é de um paciente abaixo dos 40 anos isso então cai por terra aquele mito que as pessoas têm de que a doença comete somente idosos gostaria que o senhor então reforçasse as questões de segurança e os riscos que essa doença comete independente da faixa etária até a última atualização que a gente tem aqui na cidade a gente teve a gente tem 88 casos de covid com 33 recuperados a gente tem aproximadamente acho que 10 óbitos não sei como ficou hoje hoje foi confirmado mais um mais um então o 11º caso e nós não temos nenhum caso na idade de 0 a 9 anos mas nós temos uma quantidade relativamente proporcional de 40 a 60 e de pacientes acima de 60 nós temos uma proporção aí em torno de 25 a 30 casos que ficam entre os 40 e 60 anos bom essa doença no início foi colocado realmente que ela tinha uma preferência de acometimento de pessoas idosas com fatores de risco na verdade não essa doença ela comete todas as idades inclusive criança a descrição de associação ou de provocar a síndrome de Kawasaki motivada pela infecção por esse vírus a doença de Kawasaki que é uma doença que acontece na infância tratadas pelos pediatras sempre se indagou a etiologia viral dessa doença e agora com as infecções pelo coronavírus a gente teve um índice de manifestação maior dessas doenças não aqui em Rio Claro mas para o resto do mundo então isso foi uma notificação então a doença ela comete todas as faixas etárias o que a gente percebe do ponto de vista epidemiológico é que quem vai desenvolver a forma grave ou quem vai desenvolver a forma branda depende muito da imunidade individual de cada paciente e isso que torna essa doença bastante intrigante você pode ter um paciente jovem desenvolvendo uma resposta desproporcional imunológica mas como ele é jovem ele pode ter mais reserva ele tem mais reserva então ele tem mais chance de sair de sobressair essa situação e por outro lado na outra ponta da corda por exemplo você tem o idoso que pode ter a forma branda da doença uma resposta mais leve e como vocês veem de vez em quando na imprensa saindo onde as pessoas aplaudem quando ele sai do hospital entretanto quando o idoso desenvolve a forma desproporcional mais grave ele não tem reserva então pro idoso realmente acaba sendo um paciente que é de maior risco em termos de que ele tem menor reserva entretanto o que vai definir se o paciente vai desenvolver a forma grave ou a forma leve esse é um ponto de interrogação ainda na medicina nós sabemos que tem a ver com a resposta imunológica mas nós não sabemos se o indivíduo que tem a forma grave é aquele que se expôs a uma carga viral maior aquele que ficou por mais tempo exposto a uma carga viral nós não temos essa resposta ainda mas nós aprendemos muito com o vírus com os vírus nos últimos anos a gente aprendeu por exemplo na síndrome da imunodeficiência adquirida na AIDS que o indivíduo ele adquiria AIDS não era por um ato que ele fez que ele sei lá um indivíduo que cometeu uma atividade sexual única mas por um indivíduo que tinha um comportamento que tinha um hábito de exposição frequente ao vírus nós aprendemos também em relação por exemplo ao vírus da dengue o vírus da dengue ele é um vírus que que nos ensinou bastante coisa por exemplo quem que vai ter a dengue hemorrágica e quem não vai ter a dengue hemorrágica normalmente tem dengue hemorrágica que é a forma grave da dengue quem já teve dengue demonstrando que a resposta desproporcional exacerbada numa segunda infecção é que desencadeia a forma grave de apresentação na forma de dengue embora você pode até ter mas menos comum a dengue hemorrágica num primeiro episódio e o que a gente vê no covid na covid isso se repete muitas vezes não é que o indivíduo está tendo uma reinfecção mas alguns pacientes têm uma resposta desproporcional do ponto de vista imunológico e que dependendo da idade dele se ele for jovem ele tem mais reserva e se ele for idoso ele tem menos reserva se ele for idoso obeso hipertenso cardiopata portadores de doenças renais enfim então a gente está em um momento de entendimento em relação a isso mas eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte para que isso tranquilize um pouco os pacientes para que as pessoas entendam como a gente também age esse vírus ele entra pela boca pelo nariz e pelos olhos tá certo ele não entra pela pele não é como a dengue quando você está em casa e você está conversando com alguém ou quando você sai com seus amigos e você é picado pelo mosquito quer dizer o mosquito leva o vírus até você nessa doença não essa doença ela exige um comportamento individual da pessoa no sentido de se cuidar e sabendo que o vírus não vai entrar pela pele ele vai entrar pela boca nariz e pelos olhos então usar a máscara é extremamente importante já que pode-se dizer nós estamos assim não tem nenhum trabalho ainda demonstrando exatamente a conclusão definitiva mas as as evidências apontam para isso que mais de 90% das infecções se dá pelo contato através da boca gotículas boca e nariz ou as persões de gotículas em ambiente onde o indivíduo tossiu e espirrou então usar a máscara é fundamental porque você inibe essa via de transmissão através do nariz e da boca e agora e os olhos os olhos se você estiver na tua casa está tudo certo você não tem que ficar lavando a mão de 5 em 5 minutos estando dentro de casa agora se você foi num ambiente externo foi num balcão de farmácia tocou em outras coisas posso dizer para vocês a literatura algumas evidências alguns trabalhos começando a sair em relação a isso o vírus foi encontrado em superfícies mas certamente essa não é a principal via de transmissão a principal via de transmissão é a transmissão através de gotículas então uma maneira eficiente para você se proteger é usar máscara quando sair de casa manter o distanciamento e evitar de colocar as mãos aos olhos já que você tocou outras superfícies ou então se for tocar as mãos aos olhos que você lave primeiro as mãos ou passe álcool gel tá certo eu me lembro no início dessa pandemia quando as pessoas iam ao supermercado enchiam o carrinho de álcool gel e nenhuma preocupação com a principal via de transmissão que é a via aérea tá então hoje nós sabemos não vamos hipervalorizar o álcool gel eu acho que as pessoas tem que lavar as mãos sempre já é do hábito dos médicos dos profissionais todos de saúde evitar de ficar pondo a mão à boca quando está dentro de um ambiente hospitalar então isso pra nós não é que mudou de forma significativa porque isso já era um hábito então eu reforço o cuidado que as pessoas tenham com o uso da máscara porque aí você tem que tá protegendo nariz e boca máscara alta a máscara não pode ficar na ponta do nariz onde você pega o ar externo a máscara tem que ser colocada alta de tal forma que com a pálpebra inferior você toque ela você sinta essa é uma máscara bem colocada tá certo e evitar de colocar as mãos nos olhos quando você estiver fora de casa se você não tem condições de lavar a mão ou passar álcool gel com isso você pode ficar mais tranquilo porque a doença vírus e bactérias eles não voam eles precisam de um vetor que é o ser humano eles precisam de alguém que leve até você ou que você leve até alguém então isso é muito importante certo doutora a senhora citou a questão da dengue e muitas pessoas costumam dizer ah mas em Rio Claro tem mais de 700 casos da dengue enquanto a covid não chega a 100 é preciso entender é preciso que as pessoas entendam que são coisas totalmente distintas os cuidados são totalmente diferentes né a dengue é uma doença que já nos assola o mosquito transmissor da dengue ele está presente nos cinco continentes até nos nas regiões geladas ele foi identificado então ele é perfeitamente adaptado a todos os continentes a todos os climas e é uma doença que a gente já convive com ela há mais tempo que tem uma certa previsibilidade na condução diferente dessa doença essa doença ela guarda uma surpresa que é como o seu sistema imunológico vai reagir a gente tem um pouco dessa sensação quando o indivíduo já teve dengue está tendo de novo exatamente pela manifestação da dengue hemorrágica mas não significa que porque o indivíduo já teve a primeira forma de dengue e a gente sabe que existem quatro subtipos de vírus para dengue mas não é comum o vírus o mesmo vírus mudar da mesma região por exemplo você tem a dengue aqui é comum que o ano que vem você já não tenha mais a dengue estando aqui a não ser que mude o vírus ou então que você vai para outro estado sei lá você vai para o Rio de Janeiro vai para Minas Gerais aí você pode encontrar com a outra forma do vírus e aí em tendo tido o dengue você pode eventualmente desenvolver a forma grave mas a questão principal enigmática dessa doença é essa questão de como a gente individualmente pode responder essa doença como nós não temos um marcador não temos essa resposta a melhor forma é se proteger tá certo? Lafayette a preocupação nesse momento com relação a capital que tem muitos casos não só positivos mas quanto ao de morte e muitos pacientes já estão sendo transferidos para o interior do estado caso necessário numa emergência uma necessidade os leitos alguns leitos do Santa Filomena vão ser disponibilizados de alguma forma para o estado o município alguma dinâmica estabelecida nesse sentido? através da liderança da Fundação Municipal de Saúde foi criado um grupo para avaliar justamente composto pela fundação e por todos os hospitais da cidade que é um grupo que está pensando justamente nessa questão que você traz como gerenciar os leitos de Rio Claro e a disponibilidade dos mesmos então esse grupo foi montado para isso mas eu gostaria de acrescentar que o governo do estado ainda na semana passada lançou um edital justamente convidando os hospitais privados que não atendem SUS ainda a se inscreverem para a eventualidade de o governo do estado querer contratar leitos então esse é um processo que está em andamento agora na própria capital de São Paulo vocês já devem ter visto que a prefeitura fez esse pacto com vários hospitais particulares e está sendo super bem sucedido porque é uma forma rápida os hospitais particulares normalmente eles têm tido vagas disponíveis então é mais rápido do que você contratar construir novos hospitais então é uma forma bastante viável de eventualmente suprir uma falta de vagas na rede pública Lafayette a respeito do tratamento oferecido aos pacientes com a doença quais os protocolos seguidos pelo Santa Filomena o que está sendo oferecido a esses pacientes eu vou passar a palavra para o doutor João porque essa é a área dele os protocolos que a gente segue são os protocolos vigentes nacionais e internacionais a gente ainda não tem o rendesivir aqui que seria aquela droga nova que os Estados Unidos têm usado até porque outras partes do mundo também estão começando a produzir e seria para pacientes graves pacientes já entubados e como eu disse para vocês o início do tratamento a gente tem priorizado que os pacientes recebam um tratamento adequado e de forma precoce para evitar essa fase que é a fase da entubação onde você realmente tem uma mortalidade que varia de serviço para serviço mas é uma mortalidade relativamente alta num paciente que acaba indo para o respirador em relação aos protocolos a gente usa os protocolos da AMIB da sociedade de infectologia e tem o parecer do Conselho Federal de Medicina em relação ao uso da hidroxicloroquina que hoje com tanta discussão em relação à hidroxicloroquina o que se tem os colegas os médicos nós temos usado apenas em casos excepcionais e ainda levando em consideração a questão da equidade quer dizer consulta a família o paciente para ver se o paciente vai querer já que não tem nenhuma evidência incontundente de que essa droga seja eficaz mas eu quero dizer também em relação em defesa da hidroxicloroquina que embora tenha todo esse trabalho saiu o trabalho no Lancet com mais de 90 mil pacientes mostrando mas não é um estudo randomizado está sujeito a críticas também mostrando que poderia ter mais efeitos colaterais do que benefício mas assim como eu falei para vocês no início da conversa nós aprendemos muito com outras doenças não se espera de nenhuma droga a não ser a vacina em termos de prevenção e evitar a doença mas nenhuma droga até hoje na história dos vírus nós tivemos esse poder de apenas uma única droga inibir todo o ciclo do vírus basta ver na AIDS por exemplo que a gente trabalha com coquetel de drogas os inibidores de proteases é mais de uma droga é um coquetel bloqueando níveis diferentes do ciclo do vírus durante a sua atividade na célula então esperar que a cloroquina única e exclusivamente tivesse esse poder realmente pouco provável embora ela demonstrou benefício in vitro mas outras drogas também tiveram benefício in vitro vocês viram noticiado a própria Anitta demonstrou esse benefício a questão é que quando vai em vitro que eu digo é no laboratório e quando a gente vai para estudos em humanos será que ele vai ter o mesmo resultado então as evidências que chegaram em diversas partes do mundo ainda não estudos bem coordenados mostrando que aparentemente ela não tem esse poder então nós do ponto de vista médicos a nossa tendência é declinar o uso a não ser que por casos individualizados junto com o paciente ou com a própria decisão da família venha a se usar mas os protocolos são esses são protocolos nacionais protocolos internacionais embora a gente ainda não tenha o Rendezivir que é um antiviral que foi usado lá na epidemia de ebola lá na África e que não teve tão bons resultados lá mas que pro coronavírus nas fases graves ele também não faz grandes coisas mas ele diminui o tempo de internação dentro da UTI mas a gente ainda não tem resultados absolutos em termos de redução absoluta de mortalidade com essa droga são protocolos também que variam de acordo com a fase da doença ela vai ter uma intervenção a gente aprendeu a gente aprendeu que nós temos que usar corticoide numa fase a chamada fase 2A aquela fase que o paciente tem padrão radiológico e ainda não está dessaturado a gente usa uma dose alta de corticoide e depois o uso do anticoagulante também que a gente viu que não é só uma gripe que não é só uma pneumonia mas que é uma doença com manifestação hematológica do sistema circulatório então a gente desde muito cedo precoce já anticoagula esses pacientes e aí oferece o suporte intensivo é aí que essa necessidade enquanto esse paciente ele vai sendo tratado para ele desenvolver a própria resposta imunológica dele para vencer a doença é que entra o respirador então o que é o respirador ele é uma ponte para dar tempo para que o indivíduo vença a doença então é oferecer um suporte de oxigênio adicional mecanicamente dentro das vias respiratórias portanto mantê-lo vivo enquanto o sistema imunológico dele reage então essa essa é a questão do uso do suporte ventilatório mecânico no caso o respirador e para quem chegou agora eu converso com Lafayette Parreira Duarte que é diretor geral do hospital Santa Filomena e também com o doutor João Clima que é diretor técnico e também coordenador da UTI nós estamos conversando sobre a estrutura recém-inaugurada do hospital e também questões relativas a Covid-19 e ações não só no hospital mas também orientações a toda a comunidade gostaria de tocar no assunto que é o seguinte a gente vê no dia a dia ouve aliás as pessoas comentando nunca vi os hospitais tão vazios como agora será que tem tantos pacientes com Covid gostaria que vocês esclarecessem por que os hospitais estão vazios nesse momento bom eu não tenho nenhum estudo é claro para identificar com precisão mas a gente tem uma imagem do que acontece em primeiro lugar é um fato real na nossa realidade na realidade de muitos hospitais da rede tanto pública quanto privada que estão experienciando neste momento uma queda acentuada de movimento por exemplo nós tivemos uma redução de 80% nas cirurgias chamadas eletivas então se você tinha uma por exemplo uma hernia programada para fazer a cirurgia uma cirurgia de nariz alguma coisa desse tipo as pessoas estão adiando esse procedimento num primeiro momento se procurou proteger os leitos no sentido de evitar que qualquer procedimento desse fosse feito para que a capacidade dos hospitais em atender o covid fosse preservada então isso foi um efeito forte e o que aconteceu é que felizmente o número de pacientes covid internados pelo menos na nossa realidade tem sido muito menor do que aquele número que todo mundo tinha medo que existisse que seria um número que iria saturar os atendimentos dos hospitais então hoje a gente realmente tem essa realidade eu imagino também que as pessoas foram também orientadas muito a ficar em casa e a evitar procurar o médico desnecessariamente todas as medidas que foram tomadas preventivamente para poupar o sistema então isso tudo também indica uma boa notícia que é um número de casos não elevado e perfeitamente capaz que as redes de saúde atendam tranquilamente doutor João no início da pandemia com os primeiros casos aqui no país muito se falou que talvez o vírus por nós estarmos num país tropical não se proliferaria com maior força e o que nós vemos é números recordes de casos positivos e também de óbitos no Brasil diferentemente nós estamos entrando no período mais frio próximos do inverno e há uma preocupação nesse sentido pode ter uma piora desse quadro alguma relação com relação frio ao vírus qual a informação que se tem nesse sentido é muito boa sua pergunta olha nós estamos hoje com quase batendo 6 milhões de casos de coronavírus em todo planeta em todos os países no Brasil nós estamos batendo a margem dos 400 mil casos então realmente se esperava que talvez os países abaixo da linha do Equador os países que estavam vivendo um clima mais quente um clima mais temperado pudesse ter menos números de casos isso foi colocado aventado e hoje a gente está vendo que aparentemente isso não era verdadeiro aliás nós tivemos várias acepções tentando prever as curvas de quando seria o pico o próprio ex-ministro da saúde lá atrás previa que seria na Páscoa a própria Bloomberg em paralelo com a área da saúde a área econômica traçou curvas do melhor cenário julgando que pudesse ser em meados de abril e no fim nós estamos aí com novas projeções e não se tem uma data definida de quando essa doença vai terminar na verdade nós estamos vivendo hoje um momento talvez nós estejamos no pico fala-se do pico da agora no final de maio até meados de junho então talvez essa fase nós estejamos no pico em relação a questão da temperatura então em princípio realmente não parece ter nada a ver em relação a essa questão da transmissibilidade do vírus é um vírus inteligente é um vírus rápido embora ele seja um vírus rudimentar a classe de coronavírus é uma classe bastante grande de vírus ele é um vírus RNA e em relação a vírus que não são DNA vírus que são RNA que é uma partícula como é a parte genética dele são vírus que costumam dar mais trabalho para a ciência realmente uma outra coisa que também foi se discutiu lá atrás era em relação a questão da BCG países que tinham que tinham uma política governamental de vacinação de BCG talvez tivesse menos casos e aí entrava o Brasil a Índia a Austrália a própria Rússia e talvez talvez isso também não está totalmente se confirmando saiu um trabalho publicado a questão de uma semana dez dias atrás um trabalho francês onde mostra que algumas pessoas vão entrar em contato não vão pegar e também não vão fazer viragem de anticorpos e mostrando talvez que essas pessoas possam fazer uma reação cruzada a algum outro vírus por exemplo já existia coronavírus nas determinadas épocas sazonais do inverno 5% das síndromes gripais do inverno são por coronavírus não esse novo coronavírus por isso que nós chamamos ele de novo coronavírus porque ele é um novo corona dentro da classe que está se apresentando para a humanidade então nós não sabemos será que por que algumas pessoas não vão ter a doença será que tem reação cruzada será que tem reação cruzada com a vacina da BCG então muito está se especulando e volta naquela questão anterior o que vai diferenciar um indivíduo do outro de desenvolver a forma grave da doença que é o que torna essa doença intrigante ainda não se sabe por que que indivíduos desenvolvem a resposta desproporcional e outros não então o que nós estamos vendo hoje realmente é que o Brasil ele está se igualando aos outros países em termos de transmissibilidade pelo contrário nós estamos até aqui com o número de casos 400 mil lógico levando em consideração a população nos joga ainda lá para o sexto sétimo lugar mas enfim não é um número desprezível quando você fala em num número nós estamos falando hoje de 25 mil mortes 25 mil batendo praticamente 26 mil mortes nós estamos chegando próximos ao final da nossa live tem mais duas perguntas doutor quero continuar com o senhor a respeito desse assunto queria que o senhor trouxesse dicas para as pessoas já que nós estamos nos dias mais frios com a proximidade do inverno para que elas se protejam contra a gripe as doenças mais comuns nesta época do ano já que acabam sendo confundidas com os sintomas leves da covid é muito importante a sua pergunta porque assim como eu falei a covid ela dentro de um quadro de gripal hoje em dia se o paciente tem um quadro gripal e tossiu então todo mundo sai correndo porque acha que realmente ele já está com a infecção pelo coronavírus então eu ressalto que é uma época que a gente tem outras formas gripais ressalto também que a máscara ela não vai proteger só contra a covid ela vai proteger contra o próprio influenza e sabidamente as nossas autoridades dispuseram que as pessoas tomassem a vacina e quem ainda não tomou por favor que tome a vacina tetravalente trivalente contra o vírus do influenza porque ela tem essa a gripe o vírus da influência H1N1 tem uma morbid mortalidade também bastante alto às vezes a gente esquece mas a gripe espanhola de 1918 era por H1N1 e naquela época as pessoas de joelho queriam a vacina hoje nós temos a vacina então as pessoas hoje não tomam a vacina por H1N1 que é exatamente esse subtipo que causou a gripe espanhola cem anos atrás então eu peço que nessa época de inverno tome um cuidado extra reforçado tome bastante líquido procurem se saírem de casa lavar as mãos usar álcool gel mantenham o distanciamento e usem máscara a máscara é chata ela embassa os óculos vocês estão vendo aqui meus óculos embassa de vez em quando mas você acaba se adaptando usando ela alta quando você coloca ela mais alta ela não incomoda tanto do que ficar na ponta esfregando a ponta do nariz que toda hora você fica tentando arrumá-la porque você mexe com a boca com a musculatura facial e a máscara sai do lugar então à medida que você coloca ela mais certinha tem um pouco mais de paciência você vai ficar mais bem protegido então isso vai passar tá eu estava vendo retrospectivamente o número de pandemias que a humanidade já viveu né nós temos pandemias desde seiscentos e pouco lá atrás na época de Justiniano tivemos a peste negra que foi causada pela Yersinia que é uma bactéria tivemos a gripe asiática tivemos a gripe viária em 2009 enfim essas pandemias elas de vez em tempo elas assolam a humanidade e o importante é sempre quando a gente olha nas histórias das pandemias a mesma coisa é o cuidado a higiene a limpeza é mas sem neuroses né às vezes eu vejo gente colocando produtos alimentares dentro de máquina de lavar para bater volto a dizer a forma principal de infecção e transmissão é via aérea essa via de contato lavou a mão você não vai não precisa botar produtos químicos para lavar o tomate enfim a limpeza normal natural e manter uma saúde mental essa é a melhor forma de manter uma imunidade né manter uma alimentação saudável procurar dormir bem se desligar um pouco de muita notícia ruim né reverenciar a sua família enfim a gente nós vamos sair diferentes dessa crise Perfeito Ficam então essas dicas Lafayette eu gostaria de encerrar com uma pergunta gostaria que o senhor reforçasse então destacasse novamente essa estrutura recém-inaugurada do Santa Filomena e as ações que o hospital implementou no enfrentamento da Covid-19 Bom então como as ações como o doutor João nos relatou né a gente estabeleceu os fluxos totalmente diferenciados para pacientes com sintomas gripais ou não que são todos os fluxos preconizados pelo Ministério da Saúde aliás adotamos integralmente essa é a nossa diretriz tudo que o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde nos orienta a fazer o hospital hoje com isso é um ambiente extremamente seguro que pode ser procurado e deve ser procurado por quem precisa o nós também em termos de preparo capacitamos todas as nossas equipes para que se protejam e consigam dar a melhor atenção estamos lá devidamente equipados com um corpo clínico de excelente qualidade e profissionais de todas as áreas da saúde para atender a população e por fim presenteando a cidade nesse mês de maio com essa nova instalação essa nova UTI que nós estamos inaugurando disponibilizando leitos super modernos com uma hotelaria de primeira qualidade equipes muito atualizadas e todos os equipamentos necessários para dar suporte a tratamentos de saúde doutor João Clima então Lafayette Parreira Duarte agradeço a participação as orientações junto à comunidade uma conversa bastante produtiva e orientativa nesses tempos em que a desinformação acaba imperando entre as pessoas ficam as dicas então se possível se cuidem e obrigado pela audiência e até a próxima muito obrigado exatamente Jornal está em tudo porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JFC Jornal está em tudo Jornal está em tudo Jornal está em tudo